Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje temos a alegria e a honra de ter com a gente aqui nos nossos estúdios do programa o antropólogo, historiador, jornalista, escritor, a figura que pensa a nação, a cultura brasileira, Antônio Rizério. E com ele vamos discutir aqui com o presidente do nosso instituto, Nildo Orix, a questão tema, que foi tema das nossas jornadas bolivarianas, primeira parte, foi justamente isso, a questão da nação. Começo contigo, Nildo. Já tivemos aí discussões com o Rizério na sua conferência, no seu seminário, discutindo isso, né? A nação, temos uma nação, existe uma nação brasileira? Não, sem dúvida. E a reflexão com o Rizério ajudou muitíssimo porque é um revisionismo historiográfico da melhor qualidade e é um revisionismo que todos nós temos que praticar, sobretudo nessa época em que uma corrente muito perigosa que convive entre nós, sobretudo nos meios universitários, supõe um conhecimento zero, um marco zero da interpretação historiográfica no Brasil. E o Brasil é uma nação, sem dúvida alguma, mas é uma nação situada na periferia capitalista, um país dependente, portanto um país subdesenvolvido, que carrega todos os dramas típicos da nossa sociedade. E ver nessa quadra histórica, nessa situação que nós encontramos, uma diminuição das forças da nação, concretamente do nacionalismo, tal como nós aqui no Instituto defendemos, um nacionalismo que é absolutamente indispensável para enfrentar esse nacionalismo agressivo das potências dominantes. O nacionalismo é uma força dentro dos Estados Unidos, é uma força da Inglaterra, na Magosha, na França, na Alemanha, só não é que a esquerda aqui não quer ser nacionalista, ela quer ser pós-moderna, quer ser cosmopolita, é uma esquerda colonizada. E a razão disso é, em grande medida, a propósito do livro do Antônio Rizzera, Em Busca da Nação, é uma ignorância histórica produzida de maneira deliberada. Então há uma disputa pela história aqui para a gente poder fazer um combate adequado às exigências de um país que transita de um capitalismo dependente de base industrial para um capitalismo dependente de base rentística que condena a maioria do seu povo à miséria e que é um país que não pode ter, portanto, soberania. E para isso precisa estudar muito a história brasileira, né? Os livros do Rizzera ajudaram nessa medida aqui na jornada bolivariana a compreender o que é o Brasil, né? O sertão, por exemplo, compreender a cultura brasileira, né? E eu disse ao Rizzera, e digo aqui na minha interpretação dos livros dele, ele trabalha nessa linha, a despeito de diferenças, numa linha do Darcy Ribeiro, que é compreender o povo brasileiro. E compreender a partir das nossas entranhas, da história, da grandeza, de um país gigantesco que, portanto, abriga em regiões completamente distintas e que, finalmente, tem uma integração nacional nas condições que nós temos hoje. Difíceis, aos tropeços, mas tem... e sem um rumo, né? Agora completamente sem um rumo, uma classe dominante cuja função é vender a nação com uma mercadoria em escala global, transformando aqui o país num mero exportador de produtos agrícolas e minerais. Então, muito importante essa reflexão que nós fizemos aqui na jornada com a propósito da produção intelectual do Rizzera. É, a gente sabe, né, Rizzera, que na Europa, a Constituição do Estado, como é que se deu e tal, e aqui no Brasil a gente tem todo esse processo aí da colonização e tal, e tu consegues aí, no trabalho que tu realizas, fazer esse debate, né, trazer a história na sua complexidade, porque a gente vê hoje muito a história também muito simplificada ou trazida em pedaços, segmentada, tu consegues abranger de uma maneira mais totalizante. Como é que tu observou aí ao longo desse teu processo de pesquisa essa construção da nação brasileira? É, não, eu acho que a primeira questão central, na verdade, é conhecer o Brasil. Essa é a falha central do que se produziu supostamente historiográfico da década de 70 para cá. É a tremenda ignorância sobre o assunto. Se você pega a historiografia mais tradicional, ou as reflexões mais tradicionais do Brasil, você pode discordar profundamente do Oliveira Viana, mas ele conhece o país, ele estudou. Ele pode cometer erros de interpretação e tal. Isso, quase todos eles, você tinha, as pessoas estudavam. Hoje, da década de 70 para cá, uma nova história do Brasil começou a ser construída por jornalistas de esquerda, que não estavam, na verdade, interessados em história, nem no conhecimento do Brasil. Estavam interessados em uma leitura ideológica do país. Eu sempre faço essa divisão que você tinha, até a década de 70, vigorava no Brasil, que eu chamo a velha história oficial do país. Que era a história de Weihagen, do estudo histórico e geográfico, celebrando a monarquia, a colonização lusitana, a construção de um país branco, civilizado e tal. Da década de 70 para cá, essa nova história oficial começa a se configurar em oposição à velha história oficial. Mas, então, perde a oportunidade de, em vez de aprofundar o conhecimento histórico do país, histórico e social, a preocupação foi em negar a outra história, de um por um lado e, por outro, da sustentação supostamente histórica às lutas políticas que começaram a se desenvolver. Nessa época, chamávamos lutas de minorias, que, entrando em cena, voltando à cena, ao feminismo, às lutas indígenas no rastro do... até da... levadas pela igreja católica, em grande parte, do... Sim, sim. Sim, sim. Mas foi em Londermy, sim. Que eles decretaram guerra aos Estados Unidos, fizeram aquela maluquice. No Brasil teve a confederação dos Weimiri a Troari, no Vale Amazônico, também decretaram guerra ao Brasil nessa época. Você vê... Mas o discurso indígena é quase todo antropológico e católico. É sob influência disso. E na questão racial também, né? Aí vai voltando, voltam os movimentos sociais, os movimentos negros, a Bidias Nascimento volta dos Estados Unidos. Nessa época, você tem uma juventude negra criada na universidade pelo milagre, chamado milagre brasileiro da época. Até o fim, soube um boom de ensino no Brasil, muitos jovens mulatos brasileiros, negros, fizeram a universidade, todos para a esquerda, né? Eu me lembro que na Bahia, o movimento negro inicialmente, na década de 70, era tudo uma garotada que tinha vindo do PCdoB e que não chegava perto do candomblé. Hoje todos posam de... Eu não uso a palavra candomblézeiro, né? Eles acham que é pejorativo, não sei por quê, porque a velha guarda toda fala candomblézeiro, mas eles se dizem candomblécistas. Esse preciosismo linguístico em quase tudo que tem hoje. E eles achavam que a religião era o opo do povo. Eu me lembro que a antropóloga Juan Elbaim, que trabalhava com o candomblé, e tem um livro da tese dela, Os Nagôs e a Morte, quando surgiu essa coisa do movimento negro, ressurgiu, ela falou assim, olha, Abdias, essa turma, eles ainda vão querer ensinar a tática de resistência em anção. Ela era bem irônica com esse negócio. Mas, bom, esses movimentos voltam e a sustentação deles. Eles tentam se legitimar historicamente, mas é pseudo-historicamente. Então, eles criam uma fantasia de que os índios ecofelizes, vivendo nos trópicos, em sociedades igualitárias, etc. Os negros como grandes vítimas da escravidão e como seres essencialmente libertários, tentando acabar com o escravismo no Brasil. Tudo mentira. Os índios nunca foram ecológicos. A agricultura tupi era predatória. A queimada é um método tupi de agricultura. A palavra coivara é tupi. O Warren Jeans dê bem isso no livro dele A História e a Devastação da Mata Atlântica. Ele mostra esse processo todo de devastação da Mata Atlântica pelos índios. Onde os tupis avançavam, a floresta recuava. Do mesmo modo, a idealização dos negros. Nenhum de nós foi contra a escravidão no Brasil até surgir o movimento abolicionista mas já na sua arrancada final na década de 1860. Antes disso, todos nós fomos escravistas. O projeto dos malês que é dado às vezes libertário, anti-escravista, até democrático, é mentira. O projeto dos malês tinha como um dos seus pontos principais fuzilar os mulatos e escravizar os brancos. Achar que isso é ser anti-escravista é muito. Havia escravos em Palmares e não eram poucos. Escravos negros, inclusive sequestrados das plantações vizinhas. Sequestravam mulheres para Palmares, mulheres negras, inclusive para serviços sexuais atender lá os chefes. Palmares era uma ditadura, um desportismo africano. A leitura desse negócio é tão idealizada que o zumbi, que poucas... Não se sabe quase nada de zumbi, mas as leituras de zumbi variaram historicamente no Brasil. Na época que vai dar na ditadura de Estado Novo, os movimentos negros tratavam o zumbi como o FIRA de Ébano. Na Bahia, é isso? Não, a Frente Negra, em São Paulo. Ele era o FIRA de Ébano. O Roger Bastides estudou essa coisa do zumbi encarnando o... Eles elogiavam a Alemanha rituarista. Também os negros, parte do movimento negro-americano, o Marcos Garvey, que foi virar guru do reggae, da Jamaica e tal, ele foi... Ele elogiava muito o Hitler. Ele chegou a ser bem próximo do nazismo. Aí a gente pode conversar sobre isso, porque vai até chegar zumbi na década de 70, nesse período, o zumbi vai virar líder socialista. É quase isso. Tem uma apologia. Tá, vamos encerrando aqui o nosso bloco, que a gente precisa manter aqui o tempo, mas já voltamos com mais discussão sobre essa temática aí. Fica aí. Música 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 Em sua juventude, Marx escrevia versos adorava os antigos autores gregos e latinos. Afeiçoado à beleza e à expressão linguística. Eis a tese de Ludovico. Marx sentiu necessidade de um estilo literário para melhor expressar os conceitos sobre a realidade social e econômica. O Ludovico Silva é um autor que me chegou graças a um presente do meu amigo Nildorix, que me ofertou o livro chamado A Filosofia da Ociosidade. A partir desse presente eu fiquei alucinado comecei a escrever a ler o Ludovico comecei inclusive a aprender a falar espanhol para tentar falar com o Ludovico ainda que sabendo que ele tivesse morrido e ele não ia me ouvir nas ruas de Caracas mas mesmo assim eu aprendi espanhol para falar com o Ludo e aí Ludo como é que está a barra como é que está o que tu está achando da vida da morte e do socialismo e eu conversava com o Ludovico nas tardes borrateiras e Caracas eu fiquei louco pela obra do Ludovico pela oralidade de seu estilo porque é um espanhol magnífico. A juventude tem que ler o Ludovico porque ele escrevia bem e tinha consistência ele tinha profundidade esse conceito de mais ou ali de lógica o amigo meu falou que era para ser o último o último o último o último o último o último capítulo do capital e meu amigo tem razão porque aqui está o conceito que faltava na obra do Marx que é o conceito de mais valida ideológica que justifica os interesses materiais da classe dominante e isso daqui é hoje o mais importante na sociedade de classes porque o operário sai da fábrica e vai para casa e liga o Faustão ele não saiu da fábrica ele continua produzindo uma mais valia porém não uma mais valia mais material um óculos um carro mas não uma mais valia que é extraída extraída da cabeça do trabalhador um sequestro psíquico da sua cabeça está roubando está roubando o pensamento do trabalhador assim como mais valia rouba o seu tempo de trabalho rouba a sua vida na fábrica voltamos então com o nosso programa pensamento crítico uma produção do Iela e hoje falando um pouco sobre esse tema o Brasil como nação um dos elementos que tu trabalhas Rizeli é justamente a questão da miscigenação o quanto que na nossa história desde o começo houve essa mistura que criou isso que a gente chama hoje de povo brasileiro e coloca-se também que esse movimento identitário que a gente vê hoje é uma espécie de retrocesso quer dizer se a gente conseguiu avançar nessa coisa da miscigenação agora querer voltar a um passado seria um equívoco? eu acho que são tradições históricas diferentes você pode ver bem a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos nisso eu faço uma distinção sempre miscigenação é troca genética simplesmente é fato biológico mestiçagem é quando essa mistura genética é reconhecida socialmente porque nos Estados Unidos é o caso brasileiro é o caso brasileiro nos Estados Unidos não você tem uma gota de sangue negro você é negro os brancos não queriam sujar o sangue anglo-saxônico se você teve alguma relação sexual teve filho com negro ele é negro não pertence aos brancos nos Estados Unidos isso é bem dividido no Brasil não no Brasil isso foi misturado desde o início o Brasil sempre reconheceu socialmente a existência do mestiço e uma grande uma boa prova disso está no plano linguístico nos Estados Unidos você não tem palavras para para mestiço a palavra mestiço não é da língua inglesa é um empréstimo do espanhol e eles escrevem com Z inclusive e se você pega os grandes dicionários de inglês como Webster a definição de mestiço é filho de índio com colonizador espanhol não entra anglo-saxônico no meio a gente ao contrário sempre teve palavras para reconhecer no horizonte social a presença do mestiço o mestiço aqui nunca foi mesíria a gente chamou ele de curiboca caboclo cafuso cabra mulato tinha um enorme vocabulário para designar esses seres híbridos de uma nova realidade antropológica que se criava nos trópicos e um povo novo no dizer do Darcy é um povo novo se formando nos trópicos com uma diferença eu acho que o Darcy aí ele peca numa coisa Darcy radicaliza tem coisa de distinção dele então ele fala de um povo novo aí a gente deve dizer assim povo novo sim mas feito a partir de povos milenares os índios são milenares os africanos são milenares os portugueses vêm lá se você voltar dos celtas do império romano dominando e tal mas o Brasil nasce na encruzilhada antropológica do século XVI é quando o Ais se encontra isso é outra coisa que eu acho que a gente tem que insistir para entender o Brasil não fica dizendo vamos estudar a história indígena não você estuda a história indígena dentro do nosso contexto porque diante disso você vai parar nas migrações paleoasiáticas no estreito de Bering ou se for para a África vai acabar lá no início na cidade de fé se inventando a metalurgia das primeiras esculturas isso é a história da África cai a história dos índios a história do Brasil começa no século XVI quando tem esse encontro esse encontro inicialmente não tem a presença do Estado isso é muito importante também frisar nos primeiros anos do Brasil o Estado está ausente Portugal só tinha olhos para as extensões asiáticas a colonização do Brasil começa de uma forma fragmentária anárquica individual feita por náufragos por gente que fugiu das naus inclusive não expulsos de Portugal necessariamente como a gente fala uma nação que começa com degradados não mas isso para pegar isso aqui isso não diminui nessa tua interpretação precisamente o caráter sistemático da colonização como uma política não ela vai começar mas depois quando quando o Tomé de Souza vem construir a capital da América Portuguesa criar uma cidade para coordenar as operações de conquista e colonização o rei João III que é quem determina a construção do Salvador ele já escreve uma carta para Caramuru pedindo para Caramuru segurar os índios para Tomé de Souza poder desembarcar em paz quer dizer isso já existia uma realidade nos trópicos que era diferente você tinha vários Caramurus os mais famosos João Ramalho em São Paulo foi fundamental para a entrada da colonização paulista mesmo quando Martim Afonso de Souza chega já tem as vilas de São Vicente existe uma vila com casa de pedra inclusive e alianças com os índios porque esses náufragos esses aventureiros que chegaram individualmente comerciantes né um pronto comerciante não sei porque era uma coisa também uma aventura da juventude europeia a gente esquece muito a idade Caramuru veio parar no Brasil entre os 10 e 15 anos de idade para ter uma ideia Anchieta tinha 21 anos Estácio de Sá foi governador do Rio com 17 anos a gente esquece que foi a garotada que se atirou da Europa para cá o Brasil foi as Américas foram uma aventura da juventude europeia os mais velhos só comandavam os navios mas o que eu ia falar nem todo mundo ficou aqui por exemplo quando Cabral faz a escala lá em Porto Seguro indo para Calicut na Índia ele deixa dois degradados para aprender tupi ficar ali fazer aliança com os índios e facilitar uma colonização futura se acontecer mas na véspera da partida cinco marinheiros fogem dos navios e eles fazem a opção pelos trópicos eles quiseram ficar ali em Porto Seguro acharam o máximo ali tem um historiador paulista que eu nunca entendo porque o Américo Jacobino da Lacombe que ele fala assim como é que vinham para um lugar perigoso uma terra esnóspita não sei o que mas esnóspita para quem uma terra adorável agora você quer maior atrativo para um jovem lá na Europa sem nenhuma perspectiva de vida nem de futuro no Portugal faminto falido você tem a perspectiva de ouro liberdade e sexo Gilberto Freire fala aqueles meninos saltavam no Brasil escorregando em Índia Nua ficavam completamente livres da operação portuguesa e ao mesmo tempo com a perspectiva de achar ouro o Brasil era um sonho para essa juventude e essa perspectiva que o Antônio traz desse outro lado digamos assim não invalida também todo o processo de violência de colonização que é a crítica que se faz mas é óbvio que é uma a história é uma complexidade então não dá para simplesmente um lado e outro tem que fazer se amalgamar isso ainda a gente tem que ver as contradições exatamente você pega a política indigenista portuguesa é muito clara desde Tomé de Souza Mendes Sá vai ser a mesma a reflexão do diretório etc vai Bonifácio vai defender isso vai até Rondon a origem está aí transformar os índios em súditos da coroa portuguesa e com os índios aliados demarcar as terras Mendes Sá demarcou terra indígena que não acabava mais e proteger esses índios os índios aliados e os índios inimigos fuzilar mas sem esquecer que a responsabilidade também é dos índios no seguinte sentido no século XVI até a conquista do Rio de Janeiro por Mendes Sá expulsão dos franceses ninguém sabia se o Brasil ia ser colônia de Portugal ou da França e os índios racharam no meio tem a geopolítica indígena os tupinambás ficaram com os franceses os tupiniquins com os portugueses menos na Bahia que Caramuru levou os tupinambás para ficar aliados aos portugueses e aí os tupiniquins é que ficaram com os franceses a Bahia inverteu mas então os índios tiveram que arcar com as consequências disso ninguém naquela época eu falo sempre isso ia atravessar o Atlântico para encarar uma conquista territorial para se comportar como um antropólogo funcionário exemplar da FUNAI não, foi para enfrentamento era guerra era hard é Nildorix esse processo tem aqui o que é muito importante nessa reflexão do Ruzeri é o fato que a gente pode ver por exemplo na história da conquista do Peru a história da conquista do México era uma divisão tremenda entre os grupos indígenas que por sua vez tinham sistemas de domínio uns sobre os outros no Império Azteca no Império Incaico é o Prescott coloca isso com uma riqueza de detalhe os espanhóis por exemplo não teriam êxito na conquista se não tivessem feito aliança com algumas nações contra outras e que naturalmente estavam encharcadas de contradições guerras e conflitos então esse passado idílico maravilhoso obviamente é uma fraude histórica e útil para financiar projetos de pesquisa e falsificação histórica e é muito importante que a gente retome essa história indígena também para não tornar o indígena só uma pessoa que sofreu uma coisa como se aqui todos esses pessoal que já viviam aqui que se diz que aqui viviam mais de 5 milhões de pessoas na época que esse pessoal não tinha como bem disse o Rizé não havia uma geopolítica também ali então é bem legal que a gente consiga estudar a história nessa perspectiva mas os índios eram inimigos entre si pois é claro em todo o continente na Baía de Todos os Santos era dominada primeiro pelos Quimimorés os Tupinaés que invadiram a Baía de Todos os Santos tomaram as terras dos índios que estavam lá antes e chacenaram expulsaram eles dos sertões não existe povo anjo e povo demônico exatamente mas é isso e é isso que a gente precisa então sempre se aprofundar e estudar a gente vai encerrando esse bloco mas já voltamos fica aí José Gervásio Artigas nasceu em Montividel em 19 de junho de 1764 filho de fazendeiro teve educação católica estudando no convento de São Francisco ainda bem jovem costumava percorrer as pradarias junto com os paisanos e indígenas fez-se contrabandista de gado e por conta disso percorreu toda a banda oriental adquirindo influência junto à população do campo quando começaram as lutas de libertação em 1810 ele foi chamado para as tropas oficiais de Buenos Aires e se fez soldado blandengue chegando a tenente coronel liderou em 1811 o êxodo do povo oriental percorrendo a pé com mais de 15 mil pessoas cerca de 500 quilômetros lutou contra espanhóis ingleses portugueses e brasileiros por onde passou libertando o território instaurou a reforma agrária e realizou o primeiro congresso popular em 1820 foi finalmente derrotado na batalha de Taquarembó e se exilou no Paraguai onde morreu 30 anos depois aos 86 anos Artigas líder em conteste do povo da banda oriental hoje Uruguai é considerado um dos seus mais importantes heróis minha autoridade emana de vocês e ela cessa ante vossa presença soberana voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico uma produção aqui do Instituto de Estudos Latinoamericanos da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje discutindo a nação brasileira Nildo queria te perguntar sobre isso qual é a função dos intelectuais diante do quadro colocado aqui pelo Antônio de falseamento da história enfim de não se prender a complexidade dos fatos ficar segmentando a história qual a função dos intelectuais nesse momento no Brasil a função dos intelectuais no Brasil e no mundo ela é sempre está atravessada por uma controvérsia nós temos intelectuais e intelectuais no Brasil ocorreu um processo recente que eu diria que é a derrota intelectual para os acadêmicos a universidade tem um peso ao mesmo tempo desmedido na produção ideológica e portanto na antropologia na história na geografia na economia então é absolutamente claro e ao mesmo tempo a universidade sofre de uma marginalidade social o estado não confere a ela um papel central como nós podemos ver na China agora ou nos Estados Unidos desde sempre a universidade tem uma função na grandiosidade da nação do desenvolvimento capitalista etc no Brasil dado o aprofundamento da dependência a universidade não tem essa função ela está completamente marginalizada muito bem no meio disso ocorreu nos últimos 20 30 anos começou na ditadura mas depois alastrou que é esse doutorismo esse academicismo esse caráter acadêmico e baixou a qualidade muito de tal maneira que na Argentina no México os dois casos mais eloquentes os grandes intelectuais não passavam pela universidade eram intelectuais públicos de origem claro gente inclusive da classe dominante das classes médias altas mas com uma cultura exuberante capaz de marcar inclusive a pauta da universidade nos últimos anos esse intelectual independente culto no Brasil ele foi gradativamente desaparecendo e assumiu no seu lugar esse academicismo que eu digo que é bocó boçal alienante e que detesta o debate público então o intelectual aqui ele está legitimado Rosélio pela presença nos meios de comunicação em primeiro lugar aquele que é vitorioso lá ele acaba além das linhas de financiamento ou outros youtubers com milhões de seguidores ou bom aí a degradação já é então absolutamente é absoluta então o intelectual público na linha do Jacob Russel etc quer dizer escuta isso foi perdendo também nos Estados Unidos mas a configuração dos Estados Unidos é diferente da nossa completamente radicalmente e aqui tem uma imitação do padrão de trabalho acadêmico e o intelectual aqui então não transcende a segunda que é o padrão de trabalho estabelecido aqui não tem ambição intelectual e como tem uma rendição política e uma covardia intelectual completa no país que atravessa os partidos os sindicatos as organizações populares isso virou um meio de vida e como esse é um meio de vida o sujeito então vende a sua convicção e o seu projeto mais ambicioso pra vencer a como der lugar inclusive e sobretudo falsificando a história ou falsificando tudo que ele puder ou com esse olímpico desprezo pela história e investigação das coisas do Brasil então é muito comum por exemplo tu mencionou Oliveira Viana esse é um desqualificado pelo pensamento acadêmico com muita frequência e não só ele Oliveira Lima é muito porque o cara é de direita não pode ser lido não é que o cara é de direita os caras eram o seguinte imagina o que é escrever o Oliveira Viana por exemplo escreve eu recuperei isso o intelectual despatriado num texto de 1820 sobre as instituições políticas no Brasil era um jeito que estava debruçada sobre o Brasil pensando o que a gente chama de complexidade que é um país de dimensões continentais então por exemplo no livro do Rizério ele dedica três capítulos sobre a integração nacional pra ver como o tema do sertão é completamente diferente do do litoral e todas essas coisas num país gigantesco Amazônia o Pará o Rio Grande do Sul é uma é é há uma uma simplificação então nós tivemos aqui o que eu chamo a derrota intelectual é a vitória acadêmica sobre os intelectuais e aí Deus é morto tudo é permitido e Rizério o papel da cultura eu queria só continuar um pouco o que o Nildo está falando porque é o seguinte tem um agravante ainda que é o o desprezo da esquerda pelo intelectual isso da esquerda brasileira isso o partidão antigo do velho partidão até o PT passando por Marighella na luta o intelectual é olhado como desconfiança e até com uma coisa culpada pequeno-burguesa não sei o que desvio pequeno-burguesa às vezes então você pega eu acho que isso contribuiu por exemplo para uma certa uma certa marginalidade do Caio Prado dentro do partidão sim e e total do Gorender sim mais ainda é você pega no partidão o que até aquela aquela palavra de ordem de se proletarizar não sei o que aquilo liquidou os intelectuais mas foi muito da P né não você tinha dentro do partido do partidão muito forte a coisa da proletarização na década de logo na década de 30 40 pagu e o Sol de Andrade sofreram com isso pagu resolveu se proletarizar e ela fala e ela fala dessa palavra de ordem no romance dela com a arte industrial isso hoje é visto com orgulho muita gente recupera essa decisão de pagu como algo absolutamente indispensável ela se arrependeu profundamente depois foi para o partido socialista e fez uma campanha contra isso e contra a estágia e contra o partidão depois foi se aliar com Mário Pedrosa inclusive mas fazer aquela revista vanguarda socialista e tudo mas estou dizendo aí você tem isso aí uma vez eu perguntei a Gorenda eu falei assim que Gorenda não produziu nada enquanto era militante e eu perguntei ele bem aqui eu falei Jacob além da clandestinidade do militante na sociedade você sofria a clandestinidade do intelectual dentro do partido ele falou sim o partido não admitia dúvida e a vida intelectual é fundada na dúvida foi que Gorenda me respondeu e ele só vem a produzir mesmo o combate nas trevas do escravismo colonial nos anos 80 daí ele sai e vai criar o PCBR com Mário Alves mas chega Marighella Marighella é o que? Marighella era todo pela ação Marighella tinha um desprezo total pelo intelectual o PT entra em cena com Lula desprezando totalmente olímpicamente eu nunca li um livro ficava perdendo tempo ele tratava político oligárquico intelectual na mesma marmita e aqueles grandes intelectuais filiando ao PT com Antônio Cândido Sérgio Buarque mas todos eles foram figuras decorativas usadas para a mídia para efeitos midiáticos mas não tiveram efeito no partido interferência nenhuma influência nenhuma no partido nunca foram ouvidos nem levados a série na verdade saíram na foto do colégio era tinha uma coisa dupla era ambivalente a relação com eles era assim de um lado a reverência diante do grande intelectual de outro dizer esses caras não tem utilidade nenhuma que é como se perguntasse para que diabo alguém que sabia a diferença entre impressionismo e expressionismo agora isso é engraçado na esquerda porque Marx era um grande intelectual leitor dos gregos de guia das escrituras sagratas era um super erudito desde a juventude hegeliana na universidade de Berlim claro lá ele colega do Bruno Balva que a gente se referiu ontem quer dizer um grande intelectual que os netos deles vão ter um desprezo absoluto pela inteligência que na verdade na revolução russa no início não tinha ao contrário os artistas intelectuais estavam lá na linha de frente de Trotsky a Mayakovsky mas no Brasil isso foi além dessa coisa toda que você falou ainda teve esse negócio do papel subordinado e da insignificância do intelectual mais que eu lembro do Milton Santos uma vez numa conferência sendo questionado sobre isso o pessoal do movimento negro mas você não faz militância no movimento negro eu faço o meu papel eu sou intelectual o Milton Santos já colocando isso eu trabalho como intelectual e estou trabalhando nesse caso pela causa também só que isso até hoje é assim o intelectual é totalmente desqualificado fazer um adendo sobre a proposta do Milton Santos até conheci Milton eu era criança ele era muito amigo do meu pai e aliás isso é uma coisa que pouca gente sabe e eu não sabia foi ele quem me contou no almoço ele e meu pai foram integralistas durante o tempo eu nunca soube disso ele disse olha eu e seu pai nós planejamos criar uma frente municipalista da Bahia como extensão do integralismo integralismo olha então é isso aí a vida é isso e as pessoas apagam não deixa macular mas eu vejo assim Vinícius de Moraes foi integralista Álvaro Vieira Pinto foi integralista Dom Helder Dom Helder Câmara foi integralista é que o integralismo expressou de alguma medida uma afirmação nacional nas condições dos anos 30 o Japão diz isso ele teve vínculo com integralismo e com partidão então tá vamos encerrando esse bloco aqui fica aí esses elementos da história para a gente ler as pessoas também são complexas nessa história a gente já volta fica aí voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico hoje falando sobre a nação brasileira e queria dar aqui as dicas de leitura tem bastante livro aqui do Antônio para a gente mostrar esse aqui que a gente fez um debate específico depois vai ser divulgado também aqui pelo IEL Em Busca da Nação outro livro Mestiçagem, Identidade e Liberdade A Utopia Brasileira e os Movimentos Negros trabalho em fôlego sobre o relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária então são temas esse aqui particularmente bastante explosivo queria que tu falasse um pouco sobre isso Antônio sobre essa pegada identitária que a gente está vivendo hoje aqui quer dizer ao mesmo tempo que tem esse desprezo pelo intelectual a gente vê um tempo em que a pessoa com o mínimo de conhecimento vira assim o guru de uma causa como é que tu observas isso? eu diria que o guru tem uma ignorância generalizada então em terra de cego quem tem olho é rei aquilo é muito no Brasil em terra de meio cego quem tem uma lasquinha de olho é imperaduto é que a ignorância brasileira é um negócio sério eu até brinco antes de falar assim no assunto você pega um avião para Buenos Aires é engraçado daqui a pouco que o voo estabiliza todo mundo abre um livro pega um voo da Bahia para o Rio de Janeiro ninguém lê o voo inteiro nisso aí você já vê uma diferença sabe quem fez uma observação semelhante a mim foi nessa direção o Agostinho Coelho o equatoriano ele está nas viagens internacionais que era uma marca em geral ele saia sempre do México ele fica ouvindo um filminho que está atrás do banco do avião numa viagem de 10 horas e não pega o livro isso está mais comum agora ainda tá mas voltando a coisa identitária acho que o principal outro dia eu estava conversando com com Marco Aurélio Nogueira um cientista político que foi de partidão tem livros muito bons agora saiu a democracia democracia desafiada que é um belo livro dele mas o Marco Aurélio dizendo assim os identitários não apresentam um projeto nacional mas Marco eles nunca vão apresentar porque eles são contra a nação é isso que a gente precisa botar na cabeça o identitarismo encara a nação como uma entidade inimiga é preciso destruir homogenizadora né é destruir a nação para que todos os guetos proliferem e ganhem vida própria e se tornem pequenas nações até assim não sei como é nação das bichas é um paradoxo nação das mulheres isso não existe agora então a recusa do Brasil fizeram de tudo para detonar o país e fazem então então toda todo o passado brasileiro e toda a identidade criada no Brasil todas as identidades existem para ser destruídas para ser negadas você tem que mostrar que tudo foi uma grande sacanagem armadilha farsa para poder até legitimar a luta contra esse opressor que é o homem branco ocidental essa entidade que tem que ser destruída no mundo e para você realizar essa coisa de identitarista de dividir esse apartheid de esquerda de dividir o mundo a sociedade brasileira em vários segmentos hermeticamente fechados isolados você tem que destruir a nação e como é que destrói a nação? combatendo a ideia de mensagem dividindo o Brasil num país de opressor branco e oprimido negro a falsificação censistária vem daí eles obrigaram o IBGE a fazer isso e Fernando Henrique comprou e o Lula turbinou e o Lula também o Lula intensificou o Lula aprofundou porque Fernando Henrique tornou isso oficial levou isso para os parâmetros curriculares de ensino com Paulo Renato dali isso tornou história oficial do Brasil para ser ensinada nas escolas o mal que estão fazendo a criançada e a juventude brasileira é um negócio que está sendo recrutado vai demorar muito tempo porque eu acho que para derrotar o identitarismo o que mais vai ser difícil é conseguir neutralizar esse veneno que eles injetaram na escola básica nas crianças hoje você pega criança brasileira que fala coisas identitárias porque isso se tornou quase foi o senso comum é como se fosse a visão normal das coisas em vez de ser uma coisa ideológica e isso usado inteligentemente pelo capital financeiro é como na década pela embaixada de Washington pelas corporações da fundação forte nos Estados Unidos a grande crise que acontece nos Estados Unidos internos é a contra a guerra do Vietnã que não racha a sociedade americana e os intelectuais da fundação forte que são a esquerda da costa leste democrata vai dizer que a saída para revitalizar a democracia americana está nos movimentos sociais fragmentados da contracultura e vão investir pesado nisso mas na transição da ditadura para a democracia aqui também houve uma apologia dos movimentos sociais tremenda e ela tinha eu estou convencido disso dois viés um era antivanguarda e outro era antipartido também e se proliferou o tema dos movimentos sociais por expressão maior foi a tese do Eder Sade quando os novos personagens entram em cena era uma apologia dessa diversidade né incapaz de totalizar um projeto de país e que ao mesmo tempo vai ser toda cooptada sem dúvida porque o PT cria um truque isso está no teu livro da sociedade civil é o sistema de cooptação que enaltece a sociedade civil e coopta os agentes eles inventaram também a sociedade civil organizada a sociedade civil só é interessante quando é desorganizada quando é independente quando é livre quando é organizada porque é um instrumento partidário o PT é um grande chanismo pervertido no sentido de hegemonia deles e tem também o financiamento pesado dessas fundações Ford Kellogg e tudo mais se você pegar a planilha da fundação Ford da década de 70 pra cá no Brasil é um escândalo os milhões de dólares investidos não só pra mudar a agenda de pesquisas no meio universitário mas também pra financiar ONGs e a fundação Ford chegou a treinar ativistas na Universidade Federal da Bahia a planilha não é segredo pra ninguém não é público e nos movimentos sociais também tu pega aí movimento pela democratização da comunicação no caso meu jornalista financiado pela fundação Ford na planilha você vê tem lá o nome da entidade do lado quanto recebeu e pra quê isso agora tá sendo visto como um mérito viu não é uma denúncia não é uma delação agora tá sendo assim sou objeto e meu projeto é objeto de financiamento percebe como é a gravidade da situação eu acho engraçado é que se como é que não tem o mínimo de senso crítico pra parar da fronte de espelhos e assim que diabo isso eu falo assim de esquerda é essa que eu represento que a Rede Globo patrocina que interessa o Itaú Unibanco que a Natura defende que é celebrado por que aquela banqueira do como é que chama NU aquele banco Cristina Monteiro acho ela disse a diversidade interessa porque dá lucro isso foi bem claro no congresso do encontro de empresariado que teve no Brasil no final da década de 90 o editor do New York Times aquele Schultzberger ele falava diversidade ou morte quem não optar pelo discurso identitarista vai falir e os levantamentos os saltos de lucro de Hollywood nos filmes em que eles apoiam o identitarismo é gigantesco é o capitalismo sempre encontra uma forma o capitalismo não é ecológico nem identitarismo ele quer saber como eu vou poder continuar lucrando com as mudanças climáticas como é que eu tenho que lidar com isso para que nossas empresas não desapareçam se fortaleçam então daí você tem vários caminhos vai ter desde o cara do fundo lá do fórum de Davos até o Larry Fink nos Estados Unidos que chantageia governos com fundos de investimento de trilhões de bilhões de dólares e aí para encerrar então a nossa conversa quer dizer se não se vencer essa etapa agora de desmobilização total há uma desintegração da nação não não creio é contraditório o movimento ao mesmo tempo que essas forças elas estão em alguma medida no comando elas estão no comando da esquerda o problema é que a direita tem um outro tipo de discurso que enfrenta isso a direita é mais nacionalista que a esquerda no Brasil o nacionalismo da direita não me convence mas veja a adoção dessa agenda identitária ela deu uma arma poderosíssima para a direita que a direita diz o seguinte bom nós vamos defender a nação nós vamos totalizar mas nós sabemos como é que ela faz a burguesia brasileira não tem um projeto para o país nem poderá tê-lo então essa trama essa trama está tropeçando pelos seus próprios pés está caindo aos poucos é lento o processo porque tem interesses materiais concretos uma ideologia não desaparece também da noite por dia é um processo histórico mas seus limites objetivos no que a gente entendeu até hoje como essa esquerda que é uma esquerda de corte liberal esse liberalismo de esquerda está mostrando seus limites mais do que evidentes a crise mesmo agora entre Aniele Frank e Silvio Almeida é uma eloquente demonstração isso não é um acidente qualquer de percurso isso é uma demonstração contundente a nível ministerial no governo petista da esquerda liberal que vai cobrar seu preço ao longo do tempo nós estamos para ver isso ainda mas cada vez mais os limites e as misérias estão exibidos a luz do dia para quem quiser ver resta saber se a gente vai ter gente para fazer essa transformação porque esse discurso do nacionalismo ele pega muito bem na Europa pega muito bem nos Estados Unidos no Canadá mas quando chega aqui na América Latina ou mesmo em outros países dependentes discutir nação discutir nacionalismo é entrar numa rota de colisão também com esses grandes países com essas grandes potências fundamente a direita tradicional antiga é nacionalista essencialmente você vai ver isso de Gilberto Freire a Geisel e a gente ao invés de trabalhar isso também faz essa o problema é que a gente não assume esse negócio não assume não tu está querendo assinar o que que você tem uma certa covardia intelectual enfrentar o problema como ele deve ser enfrentado óbvio mas isso está marcado isso está claro é uma covardia aliada com alguns dólares no bolso é por muitos muitos dólares financiados pela fundação forte e é bom a gente ver esse tema das identidades do identitarismo que era um tema que a gente começou a trabalhar aqui no IELA era muito apedrejado e agora a gente tem visto várias pessoas que inclusive apedrejavam falando também sobre o tema já percebendo o que isso está fazendo no nosso país enfim no mundo todo mas enfim agradeço muito Antônio pela tua participação aqui no nosso programa Nildo obrigado a gente encerra por hoje mas a gente volta tchau tchau